Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Olá, meus queridos. Muito bem, esse é o nosso último vídeo de Seattle nos Estados Unidos. E aí, qual foi o veredito? O que achamos de Seattle? Impressões? Impressões. Olha, eu gostei muito da cidade. Acho que a viagem valeu muito a pena. Tem um clima diferente de Vancouver, tinha me falado, ah, é parecida, não sei o quê. Ah, parecida, mas não é igual, né? É igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente, exatamente. Gostei, gostei de tudo. Os passeios foram muito bons. Peraí, o Eric não entendeu como é que é. Fomos em boas atrações, variadas, né? Então, a gente pegou desde o museu, passeio de barco, né? Fomos no mirante, fomos em parque. Eu achei bem legal. Muita coisa para fazer aqui. E ainda faltou, dá para vir outras vezes, né? Ir nos lugares que nós não fomos ainda. É isso, eu recomendo. Se você vier para ficar uma semana em Vancouver, eu não sei se vale a pena vir para Seattle. Mas se você vier para férias mais longas, ficar um mês em Vancouver, acho que vale a pena, assim, dar um pulo em Seattle para conhecer. É isso aí. Eu também gostei. Achei bacana, achei diferente. Tem um clima diferente, né? Nos Estados Unidos. E é isso. Mas, assim, valeu muito a pena. E com esse vídeo, encerramos nossa série, nossa grande aventura em Seattle, que vocês acompanharam completa aí. E vai ficar aí o playlist para vocês assistirem toda a saga de Seattle. Vamos voltar? Vamos. Provavelmente vamos, né? Falem o que mais vocês querem ver da próxima vez. Que aventuras mais em Seattle e não só em Seattle, mas nos Estados Unidos como um todo, né? Como um todo. Só um parênteses. Eu achei uma cidade bem amigável para quem tem criança, assim. Bem acessível. A gente andou com o carrinho da Lorena todo o tempo. E as atrações também sempre voltadas para crianças. A gente gostou. A gente gostou. Tirando as freeways, o resto está belezinha, né? Então é isso, meus queridos. Comentem aí o que acharam dessa saga completa que se encerra com este vídeo. Comentem, joinha, favoritem o vídeo também. Se inscrevam no nosso canal e divulguem. Divulguem essa saga de Seattle aí, que eu acho que é legal o pessoal conhecer. E conhecer uma outro lado também, né? Não é só o Canadá diário agora. É o Estados Unidos diário, né? E é isso aí. Então até a próxima. Valeu. Eu, eu, eu. Até a próxima. Valeu, 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 valeu. Ó, isso que é uma valida, muito válida, né? E a Lorena vai dar tchau também? Dá tchau, Loreninha. Fala. É? É? Fala, Eric. Cadê o Eric? Ah, ela sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.